Fala pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, todo mês faço uma doação para uma instituição de caridade diferente, principal com o objetivo de dar visibilidade, mostrar, inclusive para incentivar para que vocês também façam esse tipo de doação. E a entidade do mês é a ACD, que eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho incrível que essa instituição faz. Eles tiveram a gentileza de enviar um vídeo para a gente, para mostrar melhor, mais institucionalmente, como é que funciona, como surgiu, quem são os idealizadores, como é que você pode ajudar. Então, conto muito aí com a ajuda de vocês, está aí a doação do mês, vou pedir para colocarem aqui na edição do vídeo o recibo e vamos que vamos. Um abraço, parabéns à ACD e vocês que puderem ajudar. A instituição é excelente, está sempre aberta para aqueles que querem visitar e conhecer o trabalho. Em 1950, o ortopedista Dr. Renato da Costa Bonfim trouxe para o Brasil um modelo de reabilitação inspirado em sua experiência no exterior. Hoje, milhares de pessoas são atendidas na ACD. O Hospital Ortopédico à ACD é referência em ortopedia e reabilitação e em cirurgias de alta complexidade. Com o atendimento humanizado, possuem um espaço para a readaptação pós-cirurgia com desafios da vida diária. Atendemos crianças, jovens e adultos com deficiência física e qualquer tipo de necessidade ortopédica. Unimos centenas de profissionais e voluntários dedicados a transformar vidas, oferecendo atendimento completo, desde consultas, exames e cirurgias a terapias para reabilitação. Tecnologias avançadas e terapias especializadas são diferenciais que contribuem para a evolução dos tratamentos. Nossas oficinas ortopédicas fabricam produtos individualmente, como capacetes para deformidade craniana, produzidos no Brasil somente pela ACD. Investimos sempre em pesquisas e projetos científicos. Todo o conhecimento adquirido é compartilhado em cursos e palestras para profissionais da área e funcionários. Desenvolvemos projetos como a ACD Esporte, que forma atletas em modalidades esportivas e a ACD Escolar. É assim que transformamos vidas. Enquanto nossos pacientes espalham sorrisos pelos corredores, trabalhamos para que eles continuem superando cada vez mais desafios. Legenda Adriana Zanotto